E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ver a sua agência e conta na conta do Mercado Pago para você fazer alguma transferência ou depósito, tá? Então basicamente você vai abrir o seu aplicativo do Mercado Pago e aqui na página inicial a gente tem essa caixinha do acesso rápido, né? Que é essa caixinha aqui. Para a gente visualizar os dados da conta você vai clicar em depositar dessa forma aqui, ele vai abrir nessa página perguntando de que forma você quer depositar esse valor e aqui em cima vai ter um iconezinho como se fosse uma identidade, tá? Mas basicamente são os dados da sua conta. Então a gente vai clicar nessa opção, ele vai dar uma carregada, mostrar até um QR Code aí com opções para você receber dinheiro e você vai arrastar tudo para baixo e lá no finzinho da página vão conter os dados da conta, a agência e o código do Mercado Pago e mais informações pessoais, né? No caso meu nome completo e CPF para caso eu queira passar essas informações para uma pessoa. Eu posso até copiar todos esses dados e mandar, por exemplo, pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Então é muito simples, muito rápido, galera. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, se inscrevam no canal, deixem o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!